Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Nunca passei tanto sufoco Se gosta de brincar, vai brincar com outro Disse de mim o tempo todo E agora se ferrou, eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você Juro, nunca mais quero te ver Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Nunca passei tanto sufoco Se gosta de brincar, vai brincar com outro Disse de mim o tempo todo E agora se ferrou, eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você Juro, nunca mais quero te ver Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira 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 E agora fica aí com cara de segunda-feira